O Centro de Formação de Agentes da Pastoral oferece curso de Teologia. Vem aí o Seminário de Imigração e Emigração na PUC Minas. Qual a importância desse fenômeno social para o Brasil? Confira no nosso bate-papo de estúdio daqui a pouco. Hoje é terça-feira, 9 de junho. Começa agora o Espaço PUC, o programa que leva até você tudo o que acontece na universidade. Música Olá, a reitoria da PUC Minas, em nota oficial dirigida a toda a comunidade acadêmica, afirma que tem tomado as devidas providências e acompanha de perto os atos de violência registrados durante o processo eleitoral do Diretório Central dos Estudantes, o DCE do Campus Coração Eucarístico. O comunicado diz ainda que atos e comportamentos que possam ter significado constrangimento ou tenham atingido a integridade de membros da comunidade acadêmica e da própria instituição serão devidamente apurados pelos setores responsáveis e tratados com rigor de acordo com o estabelecimento pelas normas acadêmicas e pelo regimento da universidade, independentemente de quaisquer contextos ou circunstâncias a que estejam vinculados. O Centro de Formação de Agentes da Pastoral, CEFAP, oferece a partir do dia 4 de agosto o curso básico de Teologia. Ele é direcionado à formação bíblica e teológica de leigos e membros de congregações religiosas. O curso vai ter duração de quatro semestres, sempre às terças e quintas-feiras, à noite, no Campus Coração Eucarístico. Para outras informações, acesse www.pucminas.br ou ligue para o telefone 3319-4102. Os interessados devem se inscrever pessoalmente no Prédio 4 do Campus Coração Eucarístico. Imigração e emigração. Você sabe qual a importância desses fenômenos sociais para o Brasil? Os cursos de serviço social e o programa de pós-graduação em Geografia da PUC Minas realizam na semana que vem um seminário com o objetivo de discutir e debater os desafios e as demandas referentes à entrada e saída de estrangeiros do país. Para falar mais sobre esse evento, que vai ter muitos convidados especiais, recebo aqui no estúdio Maria da Consolação Castro, coordenadora do curso de serviço social da PUC Minas e uma das organizadoras do evento. Não é mesmo, professora? Bem-vinda novamente ao Espaço PUC. Obrigada. Boa tarde, Elton. E qual a importância, professora, de se discutir imigração e emigração dentro do ambiente acadêmico? Bom, é muito importante discutir considerando que esse processo de imigração e imigração ou processo de imigração ele é um fenômeno populacional e um fenômeno social. E entendendo que cabe à universidade pesquisar esses fenômenos, produzir conhecimento e disseminar esses conhecimentos eu acho que é super importante. E no sentido, sobretudo, de subsidiar a formulação de políticas públicas que atendam a esse público. E é um assunto bastante atual também, né, professora? Devido à ascensão, principalmente, de haitianos e senegalenses ao país, ultimamente. Sim, extremamente importante. Eu acho que, atualmente, a gente tem um fluxo significativo de imigrantes haitianos com destino ao Brasil, né, chegando ali pela fronteira, o Acre, e depois se dirigindo para o sul do país e para São Paulo, né, e um número muito grande, realmente, de haitianos. E na região metropolitana também, Elton. Nós temos um número significativo, hoje, estima-se que em torno de 4 mil imigrantes haitianos. Somente na região metropolitana de Belo Horizonte. Somente na região metropolitana, exatamente. E como está sendo a parceria, né, entre o curso de serviço social e programa de pós-graduação em geografia na organização do seminário? Ok. Bom, essa parceria, né, entre a pós-graduação em geografia e o departamento de serviço social, ela já se iniciou em 2011 por meio de pesquisas nessa área de imigração internacional. Uma área relativamente nova, especialmente para o serviço social, né, e coordenada pelo professor Duval, que é referência nacional em termos de imigração internacional. Então, essa parceria vem dessas pesquisas e a organização do evento, o evento é fruto, né, dessas pesquisas que a gente vem realizando, né, na universidade com outros parceiros do poder público, né, e da sociedade civil e instituições de fomento à pesquisa, como o CNPq e a Fapemig. Professora, quem são os convidados especiais? Quem são os palestrantes? Como que foi pensado toda a programação? Ok, well, a programação está imperdível, né. Nós vamos ter representantes, né, de todos os pesquisadores, de todos os observatórios de imigração do país, de universidades importantes como a Unicamp, Universidade Federal do Mato Grosso do Sul, Universidade Federal do Amazonas. Vamos ter também representantes do poder público, Ministério da Justiça, Ministério do Trabalho, né, especialmente no primeiro dia do evento, que a abertura, dia 17, né, e cuja temática vai ser a discussão da política migratória no Brasil, que nós vamos contar com o doutor João Granja, que é diretor do Departamento de Estrangeiro, Ministério da Justiça, e o doutor Luiz Carlos, né, que é do Ministério do Trabalho e Emprego e representante do poder público estadual também. E vamos ter também participação dos nossos alunos que estão envolvidos nas pesquisas e também de alguns imigrantes. E toda a programação completa, né, o telespectador pode conferir no site www.pucminas.br ou no telefone 34136782, aparece aí na sua tela neste momento. Professora, quais são os principais desafios quando nós falamos de imigração e emigração do país atualmente? Sim. Isso. Eu acho que os principais desafios, primeiro, é que nós temos uma lei, né, um estatuto do estrangeiro completamente ultrapassado, que foi feito em 80, 1980, então anterior à Constituição Federal. E a Constituição, ela já garante, né, outros direitos aí para os estrangeiros. Então, a gente não tem hoje políticas públicas, né, voltadas para esse público, tá? Então, esse é um dos desafios. Outro desafio é superar a xenofobia, né, e o racismo que, infelizmente, né, acontece e existe na nossa sociedade brasileira, né? Então, é vencer esses esses preconceitos e não criminalização também do imigrante. Esses eu considero, assim, que são os principais desafios. Ah, e um outro que tem sido também bastante debatido é que a gente não tem uma política de acolhimento dos imigrantes. Igual agora, esse fluxo, né, muito intenso dos imigrantes haitianos, a gente tem acompanhado pela mídia, né, e tem visto a falta dessa política de acolhimento. Então, gera determinados conflitos entre o poder público municipal, o poder público estadual e o federal. Tem que haver um consenso, né, professor? Isso. O seminário, o propósito dele, a grande discussão é discutir, né, esse processo de imigração e imigração na busca desse consenso. E é importante também esclarecer outro conceito que as pessoas costumam confundir, que é o migração. A senhora pode esclarecer, por favor? Sim. Migração. Sim, migração, ele é o processo de imigrar e de emigrar. Aí, esclarecendo melhor, né. Emigração é quando as pessoas saem, mudam de uma unidade geográfica para outra, né. Então, sair, por exemplo, do Brasil e ir para outro país, da Europa, dos Estados Unidos e tal. Imigração é quando o país recebe saída também, só que é quando ele recebe o imigrante, né. Então, os haitianos hoje, por exemplo, que estão no Brasil, são considerados imigrantes. Eles chegaram no nosso país. Então, quando sai do país, emigração. Quando chegam ao país, eles são imigrantes. E a migração é o processo desses dois fenômenos. Professora, como esse fenômeno social, né, tem afetado o Brasil positivamente ou até mesmo negativamente? Sim. Bom, negativamente, eu acho que afeta por a gente não ter, né, uma política migratória que contemple todas as demandas, né, desses imigrantes que estão chegando e que vêm, né, a gente tem visto pelas pesquisas, para trabalhar e estudar, né. Então, e aí fica, né, essa dificuldade de pensar as responsabilidades de cada esfera aí de governo, né. Positivamente, nós temos visto que, primeiro, eu acho que o Brasil é um país de diversidade cultural, né. Então, nós estamos recebendo novas etnias e isso enriquece culturalmente o nosso país. E também eles estão contribuindo para o desenvolvimento do nosso país. Na medida que eles estão em trabalhos que muitos brasileiros não querem desenvolver, né. Como, por exemplo, em linhas de montagem, frigoríficos, tá, e construção civil. Então, vamos reforçar o convite, professora, do seminário Imigração e Emigração. Isso. Acontece nos dias? Dia 17, 18 e 19. Dia 17, lembrando que a abertura é às 19 horas, né. O evento acontece no prédio 47, no Instituto de Ciências Sociais, que tem sido nosso grande parceiro também nas pesquisas e neste evento, né, na sala multimeios. E chamar a atenção também para o último dia do evento, que é a sexta-feira, na parte da tarde, que nós vamos estar discutindo a construção de políticas públicas, né, e experiências de extensão e de pesquisa nessa área da migração, com participação dos nossos alunos. E para participar, é gratuito o seminário? É gratuito para os nossos alunos da universidade, né, terão certificados e pode ser validado como atividade complementar de graduação, né, e para o público externo, é via o e-mail. O e-mail, seminamigrar, arroba hotmail, ponto com, está na tela, neste exato momento. Todos os participantes terão sucesso. Todos estão convidados, próxima semana, é a segunda edição do evento. É a segunda edição do evento. E a equipe da PUC-TV deseja, né, quer desejar sucesso nessa segunda edição. Muito obrigada, é que obrigado pelo espaço. Porque esse tema contribua, né, para todos os envolvidos, para toda a sociedade. Ok, muito obrigada. Professora, muito obrigado, novamente, pela sua participação aqui no Espaço PUC, e volte mais vezes. Muito obrigada, eu que agradeço e conto com a participação de todos lá no evento. E o programa de hoje fica por aqui. Se você tem sugestões e comentários, envie pelas redes sociais da PUC-TV Minas. Participe! Amanhã, espero você às 4h45 da tarde, aqui na PUC-TV e na TV Horizonte. Até amanhã! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho